Apoie essa causa, come uma decimula no seu carro. Isso aí galera, queremos um chefe na terra. Olhos coloridos, meus olhos coloridos, vou fazer refletir. Eu estou sempre na minha, e não posso mais fugir. Meu cabelo vai rolando, nos querem imitar. Eles estão imaginados, que me querem enrolar. Eu não posso mais lousar. Não posso mais lousar. Eu não posso mais lousar. ov. Meu cabelo do meu meu sangue, ele me dê gola. Eu não posso mais lousar eu me dê gola. Nehlo do meu não deusar. Aquele... Alta, alta, alta! Alta, alta, alta! Alta, alta, alta!